A gente sabe que aqui no mundo existem vários lugares estranhos e bizarros, mas existem alguns que acabam se superando. São lugares que parecem impossíveis de existir, mas por algum motivo eles estão aqui e intrigam muitos cientistas. Por exemplo, você já viu um lago completamente rosa? Ou uma cachoeira sem fim? Ou até mesmo um poço que transforma em pedra qualquer coisa que toca suas águas? Parece até mesmo coisa de filme ou até mesmo de outro planeta, mas esses lugares existem de verdade e estão aqui no planeta Terra. Então galera, já vai deixando o seu joinha aí pra não perder o costume, beleza? Se inscreva no canal também, é de graça. Só arrastar a tela e clicar no botãozinho que tá vermelho e agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, sou o Daniel Cachoeira Molo. E para começar o nosso vídeo, vamos para o Poço Petrificante lá na Inglaterra. Na cidade de Nersboro, na Inglaterra, existe um poço que é famoso há séculos, que transforma tudo em pedra. Qualquer objeto que é tocado pelas águas dele, como por exemplo, plantas, brinquedos, roupas e até mesmo corpos de animais sem vidas, podem se transformar em pedra em pouquíssimos meses. Os moradores locais tinham até medo de tocar nessa água. Do nada você vai lá e vira pedra, imagina? Inclusive, durante vários anos, alguns aventureiros, pessoas que passaram por ali, deixaram objetos pessoais para ver essa transformação de perto. Imagina, você deixa o seu celular, aí você volta lá depois, tem uma pedra ali, tá ligado? O cara roubou e deixou a pedra. Não, não é isso. E por conta desse fenômeno único, lá existem vários objetos peculiares, que foram deixados ao longo dos séculos. Como por exemplo, uma cartola vitoriana, bem antiga. Uma touca de uma senhora de 1800. Ursos de pelúcias, objetos como chaleiras e até mesmo uma bicicleta. Tudo transformado em pedra. Bom, e o primeiro registro sobre esse suposto poder mágico do Poço, foi feito por um antiquário inglês chamado John Leland, lá em 1538. E com o passar dos anos, o local e seus poderes e tudo mais foi ficando cada vez mais conhecido. E várias pessoas ao redor do mundo iam até lá para ver se tudo aquilo era verdade de fato. E é claro então que os cientistas resolveram estudar o local, para saber por que a água fazia aquilo. E analisaram então algumas amostras da água do poço. E foi aí que eles descobriram que a água tem um alto teor de mineral, que ao passar pelos objetos acaba formando um rápido revestimento em torno dos objetos. E geralmente esse processo também acontece em cavernas, ou até mesmo em outros poços. Só que pode demorar anos ou até mesmo séculos para acontecer. Já no Poço Petrificante da Inglaterra, todo esse processo que leva séculos, acontece em apenas meses. E é por isso então que esse local acaba chamando a atenção de muita gente. Pois se você passar ali, deixar um objeto e voltar três meses depois, a chance daquele objeto estar petrificado é muito grande. Você com certeza já deve ter ouvido falar naquele ditado de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é mesmo? Bom, primeiro de tudo essa afirmação não é verdade. Até porque existe o Lago de Maracaíbo, que fica lá na Venezuela. Essa região que também é conhecida como o Relâmpago de Catatumbo, em certos períodos pode receber até 28 relâmpagos por minuto. 28 é quase um segundo sim, um segundo não. E teve vezes que chegou a 60 relâmpagos por minuto, um a cada segundo. E essa região até chegou a ser declarada pela NASA como a capital mundial dos relâmpagos. Sendo considerado também como o lugar mais elétrico do mundo. E a gente não tá falando de raiuzinho não, são raios que podem chegar a 10 quilômetros de altura. Mas os trovões geralmente não chegam a ser ouvidos, porque mesmo sendo grandes, acontecem longe do solo. E os relâmpagos causados lá são tão fortes, galera, que podem ser vistos a uma distância de 400 quilômetros. Tipo lá da Colômbia, que é o país vizinho da Venezuela, dá pra ver isso tudo acontecendo. Esse espetáculo de relâmpagos acontece mais de 260 noites por ano e às vezes chega a durar 10 horas por noite. Uma noite inteira praticamente. E inclusive esse fenômeno também recebe o nome de farol de Maracaíbo. Porque é literalmente como se fosse um farol, né? Iluminando tudo ali ao redor. Tanto é que as embarcações conseguem navegar à noite sem problemas, de tão claro que o céu fica. Bizarro. Nos Estados Unidos existe uma cachoeira chamada Caldeira do Diabo. Vixe Maria. E ela recebe esse nome porque ela é literalmente uma cachoeira sem fim. Ela fica localizada dentro de um parque estadual, lá em Minnesota. E até hoje, pessoal, ninguém descobriu onde ela termina. É como se a água, galera, caísse em um buraco sem fim. E desaparece sem deixar nenhuma pista. Várias pessoas jogaram alguns objetos pra dentro da cachoeira, na esperança de achar eles em algum lugar do rio, em algum outro lugar. Então já jogaram desde troncos, galhos, bolinhas de pingue-pongue. Mas nunca nada apareceu de volta. E os cientistas fizeram alguns testes medindo o fluxo da água. E concluíram que ali não há perda d'água. Ou seja, eles afirmam que a água está indo para algum lugar abaixo do lago. Como se fosse algum lugar subterrâneo ali dentro do buraco. E como se existisse um outro lago debaixo do lago. Que acaba formando esse efeito misterioso. E todas essas informações foram concluídas através de testes. Já que ninguém nunca entrou ou explorou o interior do buraco. Outro lugar misterioso que definitivamente não deveria existir aqui na Terra. É o Mar Estrelado das Maldivas. Em algumas épocas do ano, o mar de algumas ilhas do país. Principalmente da ilha de Vadu. Brilha tanto de noite que até parece um céu estrelado na água. Quem tem o privilégio de ver esse fenômeno de perto. Até diz que parece ser a Via Láctea. Só que ali, no mar. E isso acontece por causa de um fenômeno de bioluminescência. Causada por uma espécie de plâncton que existe ali na área. Quando esses plâncton são agitados pela onda do mar. Ou qualquer outro tipo de movimento. Acaba emitindo uma luz muito forte e cintilante. Deixando a água toda iluminada. E aí que as ondas se parecem muito com o céu noturno. Cheio de luzes lindas brilhando. Como se fossem estrelas no oceano. Infelizmente galera, não dá pra prever exatamente quando isso vai acontecer. Ou seja, quem presenciou isso teve muita sorte de ver. Porque não é sempre que aparece. E também, como eu acabei de falar. Não dá pra prever exatamente quando isso vai acontecer novamente. Porque depende de vários fatores. Como o clima e tudo mais. Nível do mar e tal. Quando você pensa em um lago, você sempre pensa ele em azul, né? Mais ou menos. Talvez um pouco marrom se ele ficar sujo. É, exato. Meio esverdeado. Mas você já pensou em um lago rosa? Talvez só se for o lago da Barbie, né? O pantera cor-de-rosa. É. Mas sim, estamos falando de um lago realmente rosa. E que existe galera, de verdade. Aqui no planeta Terra. E fica onde? Na Austrália, né? Conhecido como Lago Hillier. Lá na Austrália é o lago mais diferente que você vai ver hoje. Bom galera, como já falamos, o lago é literalmente rosa. E não é o fundo ou alguma coisa que transforma ele em rosa. Tanto é que se você pegar um copo e tirar a água do lago, você vai ver que a água vai continuar rosa ali no seu copo. Esse lago fica localizado na Middle Island. Uma ilha no arquipélago de Research. Lá no oeste australiano. Ele tem mais ou menos 600 metros de largura. E ele fica galera, com a sua coloração rosa o ano inteiro. Mas o motivo disso ainda não foi definitivamente explicado. A teoria mais aceita é que esse lago possui altos níveis de salinidade. Junto com uma rara espécie de algas e bactérias. Que causa esse efeito maluco. E tudo isso seria responsável pela produção do pigmento carotenoides. Deixando o local incrivelmente rosa. Já viu o leite de hipopótamo? Não. É rosa. É mesmo? É o que? É nesse pique de morango? Sei lá, que nojo. E por incrível que pareça, esse não é o único lago rosa que existe no mundo. Só na Austrália existem mais quatro lagos assim. A Austrália é um lugar exótico, né velho? Eu quero conhecer, mano. E fora da Austrália, o fenômeno também acontece no Senegal, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na Bolívia e no Azerbaijão. E diferente de outros lagos que existem por aí, esses lagos rosas não tem nada a ver com poluição, beleza? Não vai falar, ah, é rosa, que nojo, não vai entrar, que vai cair, não, não tem nada a ver. Eu achei uma foto. É, boiando no lago rosa. No rosa, velho, com um copo de leite de hipopótamo. E estamos falando isso, galera, porque esses lagos, mesmo sendo estranhos, né, e diferentes, eles não oferecem riscos à saúde, em questão de poluição. Mas eles possuem uma alta concentração de salinidade, então tem que tomar um pouco de cuidado. Vai ressecar toda a sua pele, seu cabelo, seu olho. É, cê é louco. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Eu quero que você comente aqui qual desses lugares você teve mais vontade de conhecer e visitar. Tive vontade de ir no lago rosa. Eu queria deixar meu celular lá na pedra. Pra ver se ia ficar de pedra. Ou se alguém ia passar a mão nele. Bom, comente aqui embaixo, galera, não esqueça também de deixar um comentário de algum tema, alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal. Deixa o like também se você curtiu, pra continuar fazendo o vídeo pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Mar Estrelado das Maldivas. Em algumas épocas do ano, o mar de algumas ilhas do país, principalmente da ilha de Vadu, brilha tanto de noite que até parece um céu estrelado na água. Quem tem o privilégio de ver esse fenômeno de perto, até diz que parece ser a Via Láctea, só que ali, no mar. E isso acontece por causa de um fenômeno de bioluminescência, causada por uma espécie de plâncton que existe ali na área. Quando esses plâncton são agitados pela onda do mar, ou qualquer outro tipo de movimento, acaba emitindo uma luz muito forte e cintilante, deixando a água toda iluminada. E aí que as ondas se parecem muito com o céu noturno, cheio de luzes lindas brilhando, como se fossem estrelas no oceano. E infelizmente, galera, não dá pra prever exatamente quando isso vai acontecer. Ou seja, quem presenciou isso teve muita sorte de ver, porque não é sempre que aparece. E também, como eu acabei de falar, não dá pra prever exatamente quando isso vai acontecer novamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri